Olha só o Davidson, roubando a bola o Davidson, bateu pro gol! Gol! Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. É, sabadão, primeiro vídeo aí desse sábado, quero desejar um excelente sábado a todos vocês. Trago aqui mais um vídeo recheado de informações atualizadas do nosso Verdão. Tem uma informação que a gente recebeu essa manhã, olha, eu confesso, fiquei surpreso, hein? Já vou contar tudinho pra vocês, antes só quero mandar um abraço aí, tá? Pro Roberto Martins, na verdade ele pediu pra eu mandar um salve aí, então tá mandado um salve pra você. Roberto Martins, não falou de onde que era, né? E o José Gonçalves, de Altinópolis, tamo junto aí, tá? Vocês que sempre fortalecem o canal, todos inscritos aí, a maioria, né? Que, pô, sempre chegando aí no like, sempre comentando, sempre... Todos, na verdade, né? Todos, todos que acompanham a gente aí desde 2019, tamo junto. Tamo chegando aí aos 44 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês. Deixa aquele like pra fortalecer, se inscreva, tá? E compartilha esse vídeo com os amigos palmeirenses. Família, hoje o Palmeiras realiza o último treino na academia de futebol. Por que o último treino? Porque amanhã vamos enfrentar o Coritiba pela nona rodada do Brasileirão. E o Abel vai definir a equipe que enfrenta o Coxa amanhã no Allianz Parque. A novidade é a volta de Arthur, vai retornar aí a equipe titular. Ele que não pode atuar na Copa do Brasil, porque já atuou pelo Red Bull Bragantino. E a única baixa da equipe titular é Rafael Veiga, que tomou o terceiro cartão amarelo na última partida pelo Brasileirão e vai desfalcar aí a equipe. Agora resta saber, tá? Resta saber quem que o Abel vai escolher pra substituir o Veiga, hein? Será que é o Tabata? Será que é o John John? Bom, eu acho, tá? Eu acho que ele vai optar pelo Bruno Tabata. Por mais que a torcida, por mais que a gente não esteja gostando do desempenho do Tabata, creio eu, conhecendo ali o Abel, olha, ele deve vir de Bruno Tabata. Você colocaria quem no lugar do Veiga, torcedor? Deixe seu comentário aqui embaixo. E mais uma ausência aí que a gente vai ter pelo menos por uns 15 dias. Muitos vão falar que é reforço aí pro Palmeiras. Eu acho que é reforço, tá? É a ausência aí do Rafael Navarro, que teve um edema na coxa, né? Um edema aí constatado nos exames que ele realizou ontem, tá certo? Navarro não é do time titular, faz parte ali, né? Dos relacionados do Banco de Reserva. Vai desfalcar também o Verdão. E família, além dos convocados para a seleção brasileira, o Verdão teve mais uma convocação. Dessa vez, pra seleção uruguaia, Piqueires apareceu na lista de Marcelo Bielsa para os amistosos do Uruguai em junho contra Nicarágua e Cuba. Eu não sei, tá? Não sei agora se o Paraguai vai ter amistosos, né? Se tem amistosos marcados pra essa data FIFA. Se tiver, muito provavelmente também deveremos ter Gustavo Gomes aí convocado, tá? Só lembrando, nessas datas FIFA, os jogos param. Os campeonatos param. Acho que vamos ter aí uma paralisação de duas semanas. Não vamos ter jogos. Então, eles não vão desfalcar o Palmeiras. E torcer aí pra que vão bem aí, pra que joguem bem nas suas seleções e retornem bem ao Palmeiras. Só lembrando, o Everton, Rafael Veiga e Rony convocados pra seleção brasileira. Piqueires agora pra seleção uruguaia. E se o Paraguai tiver amistosos nessa data FIFA, provavelmente aí o Gomes também será convocado. Ó, e excelente notícia aí no Palmeiras, hein, gente? Após quase nove meses parado. Isso mesmo. Após quase nove meses parado por conta de lesão de ligamento cruzado. Na verdade, na verdade, foi rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O meia Figueiredo, né? Após nove meses parado. É relacionado para a partida do Sub-20. Eu lembro que a gente falou aqui, quando teve essa lesão do menino, né? Eu até falei, pô, muito jovem já tendo esse tipo de lesão. É complicado. Toda lesão de ligamento cruzado é complicada. Ele teve o rompimento total, né? Do ligamento aí, o Figueiredo. Isso foi no ano passado. E agora ele é relacionado aí após nove meses para uma partida do Sub-20 contra o São Caetano pelo Campeonato Paulista nesse sábado. E se eu não me engano, a partida será realizada em Taubaté. Se eu tiver errado aí, vocês me corrijam. Então, grande notícia aí. Figueiredo retornando após nove meses. Que volte bem. Tenha uma boa sorte aí, Figueiredo. Porque a gente sabe, depois de longos meses, né? Um longo período parado. É complicado voltar. Tem aquele medo, aquele receio. Bom, ele está relacionado. Vai ficar no banco. Podendo ser aí a opção para o técnico Paulo Vitor do Sub-20. Tá? Boa volta aí. Bom retorno, né? E que você continue brilhando, porque é muito bom jogador. Quem sabe aí um dia a gente possa ver no profissional. E mais uma boa notícia aí no Verdão. Olha só, hein, torcedor. Nós ainda estamos invictos no Allianz Parque em 2023. Tá? Estamos invictos no Campeonato Brasileiro. E estamos invictos no Allianz Parque. E estamos retornando aí após quatro jogos fora de casa. E temos a chance de retomar as vitórias nesse domingão aí contra o Coritiba. Chega de empate, né, Palmeiras? Pelo amor de Deus. Chega de empate. Acho que a gente já vem aí no Campeonato Brasileiro. Acho que de dois empates no último jogo contra o Atlético Mineiro. E antes do Atlético, agora eu não me recordo. Ah, mas chega de empate, né, Palmeiras? Está empatando muito, hein? Está empatando muito. Vamos buscar essa vitória aí contra o Coritiba. Gente, informação importante que chegou nessa manhã para a gente, tá? Quero passar para vocês aí de última hora. Olha só. Palmeiras, Flamengo e outros clubes, acho que Corinthians e Atlético Mineiro, têm interesse no lateral esquerdo. Iago, ex-internacional. Atualmente, ele está no Augsburg, da Alemanha. Iago tem 26 anos e confessou a TNT Sports, tá? Ele confessa aí que sabe do interesse do Palmeiras e de mais clubes da Série A. O lateral está avaliado em 5 milhões e meio de euros, 29 milhões de reais na cotação atual, tá? E o que a diretoria do Palmeiras falou sobre isso? Busquei algumas informações para ver se realmente o Palmeiras está com interesse nesse lateral esquerdo, porque temos Piqueires e Vanderlan, tá? E no entendimento da diretoria, eles estão trabalhando com a hipótese de venda do Vanderlan, que vem sendo visado aí por clubes europeus. Torcedor, o que você acha do Iago? Acha um bom lateral? Foi formado aí nas categorias de base do Internacional, está no Augsburg, da Alemanha. Ele tem aí 26 anos avaliado em 5 milhões e meio de euros. Então a diretoria está trabalhando, tá? Podemos ter aí, podemos ter a venda de Vanderlan no meio dessa temporada. Não tem nenhuma proposta, mas já falamos aqui que ele desperta interesse, confirmado também pela diretoria, tá? Que ele desperta interesse aí, vem sendo muito visado por clubes europeus. O Iago confessou a TNT Sports do interesse aí, né? Ele fala que sabe aí do interesse do Palmeiras, do Flamengo, acho que do Atlético, se eu não me engano. Só que ele retornou ao Brasil, ele está de férias lá do futebol europeu. Ele quer descansar, né? Ele quer pôr as coisas no lugar, enfim. Mas o pensamento do jogador é retornar aí ao futebol brasileiro. Seria uma boa contratação nessa janela de meio do ano ou não? Você acha que o Palmeiras não precisa de lateral esquerdo? Como eu falei aqui, tá? Confirmado aí com pessoas lá de dentro do Palmeiras que o pensamento da diretoria é já avisando aí, né? Numa venda futura de Vanderlan. Então, para essa janela de meio do ano, deveremos ter muitas coisas, tá? Muitos nomes também sendo ventilados no Palmeiras, claro. A gente já falou aqui a intenção da diretoria no mercado. Falamos aí no último vídeo, certo? Então, devemos ter muita movimentação aí de Vanderlan, de Giovanni, saídas e chegadas também, tá? Então, provavelmente, vamos ver se esse interesse, realmente desse interesse vai sair uma proposta para o Iago, tá? Realmente. E, como muitos sabem, o Palmeiras ainda está em busca de um camisa 5 que o Abel já cutucou a diretoria em algumas coletivas atrás, acho que foi na última coletiva, né? Que ele falou, pô, fomos incapazes aí de trazer um camisa 5, não temos um camisa 5 depois que o Danilo saiu, por isso que estamos colocando o Zé ali naquela posição. Enfim, mercado aquecido, muita coisa vai acontecer na abertura da janela aí, que abre dia 4 de julho. Beleza, torcedor? Bom, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Peço para que você deixe aquele like. Se você gostou, não esquece do like. Se inscreva também. Não se esqueça. Deixe seu comentário de todos os assuntos aí que a gente falou, tá? Quero saber muito a sua opinião. E compartilhe esse vídeo com os amigos palmeirenses. Mas aí a gente volta. Tamo junto. E avante palestra sempre. E avante palestra sempre.